dia 20 de novembro é um símbolo, é um símbolo, é simbólico, é um dia comemorativo e tal, porque a gente precisa de um símbolo, porém isso está sendo, chama Mova-se, isso está sendo movido, está sendo feito, está sendo construído, real, na realidade, nos bastidores, na real, estrutura que a gente fala, a estrutura racista, o racismo com a sua estrutura, está sendo, precisa desconstruir isso, mas para que isso aconteça, precisa de vários de nós envolvidos e dando o caminho certo, você entendeu? Da hora aí, é preciso ter os lideranças certos, né, mas pelo que eu tenho visto, está se destacando aí vários, está se destacando vários e principalmente, eu acredito que assim, tem que ser mais político, vai ser uma briga, é guerra. Você falou, a política é complicada, né, mas estão se preparando para isso, tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter coragem, porque o bagulho, a Marielle é um exemplo, olha, olha, simples, um exemplo simples, ela se importava, ela brigava, ela lutava, mas é uma referência, e de como o sistema é podre, é covarde, né, age pelo, 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 atrás da cortina, tá ligado, pelos bastidores, tá ligado, na esquina, no, no, podre mesmo, né, no sombrio, tá ligado? Putz, o sistema podre e o brasileiro é muito complexo, porque a gente está aqui falando a respeito de... O brasileiro é covarde. É, covarde. Não tem tempo também, não tem tempo também. A gente está falando aqui, porra, a gente tem que se rever, a gente tem que debater mais esses assuntos, e realmente tem pessoas que, infelizmente, que a informação não chegou, e esses assuntos têm que ser debatidos, porque da outra parte, que a gente fala, os brancos, os mais ricos, eles têm ciência do que eles estão fazendo, porque o brasileiro, por exemplo, quando sai para a Europa, chega lá e ele vira um lorde, tá ligado? É carro passando, parou na faixa, nossa, que máximo, o saneamento básico funciona, nossa, que lindo, como assim, as crianças indo para a escola, todo mundo de colete, nossa senhora, por quê? Todo mundo civilizado, aí chega aqui dentro do nosso país, volta para o nosso país, comete o mesmo defeito das antigas. Aí, tipo, esquece tudo aquilo, tudo aquilo que ele achava lindo, ele não quer aplicar aqui dentro desse país, tá ligado? É isso que eu estou falando para você, tem que ter pessoas, tem que ter representantes nossos, querendo realmente, lá dentro, querendo e fazendo a sua parte para mudar. Lá dentro é uma guerra, você vai brigar com um bagulho antigo, estrutural antigo, que passa de vô para pai e neto, pode ver os políticos aí, tudo é pai, júnior, neto, pai, júnior, neto, tá ligado? Os sobrenomes, é porque vai passando, filho, você continua, aqui, a chave do carro aqui, e vai passando de pai para filho, a chave do escritório, a chave do apartamento, a chave da fazenda, isso aí, entendeu? Isso aí, você toma conta, e ele é criado desde a infância, a cuidar disso, você entendeu? Como patrão, como chefe, como coronel, você entendeu? Sim. A gente tem que, isso tem que ser revisto, onde está o nosso papel, como a gente vai realmente, sei lá, lutar por igualdade, porque é possível. Sim, claro que é. É possível, hoje a gente está debatendo sobre isso, antes não tinha espaço para falar sobre isso. Não, não tinha. Hoje passa na TV, tá ligado? Passa na TV, isso tem que começar de dentro de casa, cara, por isso que passa na TV, para isso ser debatido e ensinado dentro de casa, para ser visto, revisto, lembrado, tá ligado? A todo momento você fala assim, nossa, mano, de novo? É, de novo, todo santo dia. E hoje você vê mais semelhantes, em comercial, isso, aquilo, por que isso daí? Você acaba se identificando, cara, antigamente. Por que isso está acontecendo? Pela luta igualitária. Pela luta diária também. É, tá ligado? De colocar, de ter a oportunidade, tá ligado? De se preparar, de preparar modelos, preparar computador, preparar tecnologia, preparar... Você entendeu? Todos os setores. É louco, é muito importante quem é de quebrada ter boas referências, né, cara? E ultimamente a gente olhava para a TV... Lógico, o cara acha que é possível. Ele olha para a TV, ele acha, ele vê que é possível, ele fala assim, nossa, mano, eu vou estudar para isso. Ou teatro, ou cinema, ou... Você entendeu? Uma infinidade de julgadores de futebol, coisa mais simples. Ele vai querer, ele tem que ter uma referência. Porra, Coquinho, você falando isso... Um político, um político foda, tá ligado? Um político foda. Tem um dos nossos em cada lugar, em cada setor, isso tem referência. É bem louco. É muito louco. É bem louco, é... Quantos caras não querem ser igual ao Brau? Quantos caras não querem ser igual ao Ad-Rock, é igual ao Racionais, tá ligado? Isso daí é muito louco. É referência, falar aí é possível. É louco. É muito louco ver você falando isso, porque... Porra, a gente vem de tempos difíceis e... Meu, é... Tem a... A verdade é o desafio, tá ligado? Você sempre bateu nessa tecla da superação e hoje em dia a gente tá... É, superação e motivação. Motivação, superação, motivação. Motivação, é... Hoje em dia a gente vê os moleques do funk desenrolando, abordando esse tema e se tornando referência dentro das favelas, dentro das comunidades. Muitos deles saindo. Referência, os caras querem ser iguais. Entendeu? Tem várias formas da gente levar essa informação, tá ligado? Qualquer ideia. Do jeito que você levou foi muito louco, por exemplo. A gente viver ou sobreviver? Essa que é a meta. A gente vai querer viver ou sobreviver? É. A gente tem que querer viver e não sobreviver. Lutar para viver. Sim. Tá ligado? Tem que viver, mano. Tem que ter a decência. Lugar decente. Saúde. É o essencial, velho. Para todo ser humano. Você entendeu? A gente tá brigando por coisas essenciais. Saúde, escola, educação. Coisa que já deveria ter lá atrás, né? Respeito. Estamos falando sobre respeito. De um semelhante para o outro. Briga em trânsito. Tá ligado? É o ser humano, velho. Coisas essenciais, gente. Mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Somos diferentes uns dos outros. É. Mas eu acredito que, se tratando de consciência negra, a gente tem um pensamento, né? Um propósito comum. Tá ligado? A gente tem que conversar sobre isso. Como a gente vai chegar no poder, né? Para falar sobre isso. Tem pessoas mais preparadas que nós para isso. Tá ligado? Que já estão lá debatendo isso. Hoje, agora. Estudando isso também. Já estão lá debatendo. Tá ligado? Os caras já estudaram. Na hora que você tá vendo isso aí e tá acompanhando. Lógico. Nos anos 90, os caras já se prepararam para isso. Sim. É lógico. É óbvio. Que muita coisa não apareceu. Tá ligado? Isso vem antes do raciocínio. Isso vem antes da mudança do divisor de águas, que foi nos anos 90. O movimento negro já fazia isso. Já pensava em... Porra, cara. Melhor estudo. Melhor isso. Melhor emprego. Mas é uma briga que é tipo... Mano, vem de século. Tá ligado? Então, a gente apenas levou isso como uma trilha... Através da música. Mas existem outros setores. Outros setores que devem ser explorados. Aí a nossa geração... Entendeu o recado? Através da música. Sim. A gente usou a música... Para mandar essa ideia da geração passada que veio antes de nós lutando pelo mesmo ideal. Usar uma música. Isso é louco. Você entendeu? Isso entrou na mente da rapaziada. E vários falam assim... Pô, os caras usam o Nego Limitado como exemplo. Quando ouviu o Nego Limitado, tá ligado? Você não me escuta ou não entende o que eu falo? Procuro te dar um toque e seu chamado de preto, otário, atrasado, revoltado. É isso, pode crer. Que estamos jogando com o baralho marcado. Não quero ser o mais certo, mas sim o humano esperto. Não sei se você me entende, mas eu distingo errado do certo. Aí vem o outro. Ô, mano, você vai ficar com essas ideias aí, tá ligado? Claro. A verdade é que enquanto reparo os meus erros... Você sequer admite os seus. Limitado é seu pensamento. Você mesmo quer falar sobre mulher. Seu principal passatempo. O da um ruando, as do agabuando. Eu lamento. Vivi, contando vantagem, se dizendo tal, mas simplesmente, falta postura, QI, suficiente. Eu não faria do mesmo jeito hoje. Hoje. Hoje não. Mas foi um início. Tem cara que ouviu isso e entendeu como um tapa na orelha, tá ligado? Você viu para ativar ele também alguma coisa ali. Por um outro lado, eu vejo essas ideias muito, muito atual também. Outros se inspiraram na voz ativa. A juventude negra agora tem voz ativa. Então, eu acho isso daí, eu acho que é um barato... Foi uma convocação, um chamado. Eu acho que isso daí é muito atual, porque a gente atravessou por muitos períodos difíceis. Graças a Deus a gente, quando eu falo a gente, o coletivo, começou a quebrar várias barreiras. E hoje em dia, por exemplo, o que eu vejo é que esse debate, esse debate também, às vezes, é não só por parte do rap, até mesmo pelos manos do funk, que alcança, sei lá, de repente, um lugar da hora ali e tal. Eu acho que esse debate tem que ser levado adiante, tá ligado? Eles souberam assimilar essa mensagem, porém, parece muitas vezes que o jogo tá ganho. E o que a gente tá debatendo aqui, o que a gente tá conversando aqui é exatamente isso. O jogo não tá ganho. O cara, às vezes... Hã? Não, eu também não culpo, mas o que eu tô falando é assim. Eu acho da hora, porque eles servem como referência pro moleque da quebrada porra, onde o cara chegou. Eu também posso chegar, tá ligado? Os caras... Os caras estão trabalhando e também ajudam uma porrada através disso. Sim, pra caralho. Tem uma família enorme através disso. Sim, eu também não culpo os caras. Eu acho da hora e sou fã de vários caras, inclusive, que tá aí na atualidade, tá na bala na atualidade. É uma cultura popular, mas por um outro lado é um senso de crítica. Eu não tô falando que todos têm que fazer a mesma coisa, mas... Não tem que fazer isso. Não tem essa resposta. Sim, não tem essa resposta e não tem que ter mesmo. Porém, eu acho que a favela também não venceu. Falta muita coisa, tá ligado? Por um outro lado... Sim, é isso, é uma briga diária. É uma briga diária. A gente tem que continuar. Você não tem... Você sai pra casa, você não sai... É necessário. Não é dois, não é um, três... É... Que às vezes o bagulho fica tão maquiado que a gente tem aquela falsa impressão de que tá tudo suave. E na real não tá suave. Tá ligado? Às vezes você alcança... Às vezes não. A gente alcança um lugar de prestígio, de consagrado, mas a luta continua. Continua. Não sei se pra manter, não sei se pra honrar, não sei se pra continuar a ser referência e continuar trabalhando. Você continua, filho. Sim. Todo santo dia. Esse lugar que você alcançou aqui, lá também é outro nível que você tem que também quem tá ali, olho no olho, você entendeu? É. Com esse outro nível também. Sim. Tá ligado? A briga é pra todos, em todos os setores. É isso que eu digo. É um coletivo, sacou? E aí eu vejo o funk como uma cultura, né? A cultura musical, popular. Eu não vejo isso. Eu vejo como uma conquista. Não como uma vitória também, mas não como que a favela venceu. Isso. Ela tá no caminho certo. Isso é o ponto. Isso. Ela tá no caminho certo. É, isso aí. Que é de ser referência. Exato. Ser referência que isso é possível. Isso. E é o moleque querer ser igual. Eu só acho que não deve banalizar.